O que é que acaba vindo de chegar, aquele anda para ali fazer esse tributismo, mas já está aqui a ser Mia Sap, portanto meus amigos acabámos de chegar, já está ali ao fundo de uma fila, bem-vindos à Origicon, não é? Está bom, preso, preso, preso. É o Carlos, é o Carlos, Carlos, somente, como é que não sabes que ele está retirado? Está-se a mexer, mexe, tá bom e não é. Está tão bom, está tão bom, Carlos, está tão bom. Sempre, sempre. É pata do bobo, vai! Pai bem, isto está simplesmente lindíssimo, isto está top! Temos aqui o nosso grande Scooby-Doo que está à procura do Chegue, é a sério, podemos espreitar aqui a carrinha, não podemos, epá está muito a giro, olha para isto meus amigos, vejam aqui, epá que giro meu, Mr. Imagina, olha para isto, está muito a giro, muito a giro, muito a giro, e agora vou-vos mostrar o pormenor da carrinha à volta, olha para isto, Mr. Imagina, está giríssimo, muito giro, muito giro, que bela ideia meu, bela ideia meu, é assim, isto está top, isto está top, está top, bem, temos aqui, um carro incrível meu, olheu para isto, fogo, ué, para vocês, grande máquina, era neste que a gente via para Lisboa, fogo, olheu para isto, epá está incrível este carro, muito bom, muito bom, eu apanho-te sempre em momentos maus, é assim, mais uma vez, este aumenta a parte de perder a tudo, mas agora, vamos ver o que é que ele vai fazer, vá, vamos lá. Para os meus amigos, acabadinhos de entrar aqui na Origicon, vamos agora a mostrar aqui o recinto, portanto acabámos de entrar, são praticamente 10 horas, está uma filazinha engraçada lá fora, vamos aqui, uma zona de gaming, aí está, nada melhor do que começar com gaming, vamos ver, vamos apanhar aqui um vício, ia grandes jogos meu, posso filmar aqui o Pacman meu amigo? Isto tem saudades meu? Isto tem saudades, ia bem, quer dizer, perdeu logo agora que eu comecei a filmar. Estreio inclusive. Boa, boa, boa. Vamos começar outra vez. Vá lá, vá, uma demonstração aí, pá, como é que isto era antigamente, a gente devorava estas máquinas, vá. Era brutal, era brutal. Aí está, meus amigos, vamos ver, pá. Aí está, mas o que é que não se lembra disto, é? É incrível. É lá. Isto é... Temos aqui um pro, véi. Vê só que isto é de uma geração já. Isto é de uma geração mais adulta. Exatamente. 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 Aí está, véi. Muito boa, muito boa. Como é que chamas-te? Um abraço, Pedro, Pedro. Pedro, pá, olha, divirte-te. Obrigado. Pois é aqui ao lado, vamos ter aqui, meu caro amigo, pá, vou invadir-lhe aqui o jogo. Isto é o quê? Como é que é? Não faço aqui uma ideia, mas é brutal o jogo. Ah, isto é para aqueles Galaxies ou o quê que é que é? É um bocado outro school, mas as comandos show, não é disponível. Isto é lindo. Isto é lindo. Isto é lindo. O que é que não gosta disto? Não sei, pá, é psicóticos. Olha por isso. Está excelente. Tenho um charger. Ah, muito bom, muito bom. Quantas recordações, é? Como é que te chamas? Zé. Zé, pá, olha, Zé. Diverte-te. Obrigado, mas eu tenho a próxima próxima página. Bem, meus amigos, estamos aqui na secção do arqueio. Sinceramente, isto é inacreditável, bem. Temos agora aqui um perdedor. Anos 20. Anos 20? Já ia perder. Não é nada, amor. Ó, uma mão só. Olha, vais-te despistar. Há gás muito fraquinhos a jogar. Veja o ar dele. Olha o ar dele. Olha o ar dele. O ar dele, mas é assim, mas eles não jogam nada. Olha para aquilo. Eu vou simplificar. O gajo que está a levar a porrada, vai cair a ele. Olha, olha. Olha, olha. Olha, vai. Não me ganhaste-as. Calma, velho. Este não me ganhou. Jesus, é isso que é lindo. Mas amigos, esta Duel Play é assim... Isto vai acabar à facada, ou qualquer coisa assim de género. É que não há mesmo outra hipótese. Bem, em primeiro lugar é assim. Eu nunca vi isto, mas isto é o quê, velho? O que é que é o xadrezidão? Mas já não se usa. xadrez e dama eu também jogo mas isso é o que? eu nunca vi isto isto é muito giro camiçado é um jogo oriental já vi que isto é tipo estratégia tipo o que? é como se fosse um xadrez e as peças são só estas? não há mais eu nunca tinha visto isto sinceramente, qual é o objetivo do jogo? chegar no outro lado com qualquer peça não há outra hipótese peraí, peraí, já percebi que tu é que estás aqui de uma conta nisso agora eu vou ganhar peraí, vais ganhar porquê? explica lá isso agora vais ficar mal visto agora não ganha nada, fica mal visto ele jogou em cima do vermelho certo ficou mal visto então eu tenho que jogar a minha vermelha certo se eu pegar a minha vermelha e jogar sim no laranja ele tem que mover a laranja dele se ele move para a amarela eu movo minha amarela para cá e ganho se ele move para a azul eu movo minha azul para cá e ganho se ele move para a roxa eu movo minha roxa para cá e ganho esta é aquela parte aqui é um desligo para dar-lhes um enxergo de perrada é isso? ok eu vou desligar cumprimentos, gostei de me dizer obrigado olha, muito bem e aqui temos outro jogo temos meus amigos vocês é assim eu não vos acompanhei expliquem lá o que é que vocês vão fazer então nós temos estas pecinhas não é? e fechamos as diferentes cartas e nós temos que pôr pela ordem que está na carta está giro ok ok se for na horizontal assim se não temos que dar steak e o mais rápido a fazer mais rápido a ter a combinação está giríssimo vamos só fazer aqui um para eu ver aqui para vir mas peraí já agora vamos aqui aos jogadores como é que chamas? Lucas Lucas e? a Thelma então vamos ver quem é a canha vai 1, 2, 3 vamos lá ver vai ok ok para ver se eu consigo apanhar isto vai e agora vai estás à Nora tu nem começastes já tu nem começastes mas como é que é possível? mas como é que é possível? faltou a pinga tu nem começastes meu vai olha meus amigos isto parece ser um jogo mais soft mais calmo como é que te chamas? Samuel Samuel e tu? Francisco Francisco diz-me lá uma coisa isto é o quê? é distinto eu não conheço isto isto é o quê? parece sei lá explica lá isto é de estratégia de é pá é de o objetivo é consultar uma linha uma linha de coluna em cada uma dessas leis ah mas com as com as respectivas com as respectivas com as respectivas com 5 fábricas em cada uma temos 4 as leis ok em cada turno temos que tirar dois iguais em cada depois temos que mudar para o meio ok a peça que eu tenho ali é a que está aqui no meio depois de estarem todas as peças no meio aqui o primeiro a tirar vai ter vai pôr aquela peça ali ai como que é? depois temos que gerir mais ou menos as peças que vamos pôr porque em cada linha só podemos ter peças iguais se tivermos por exemplo estas aqui só pode pôr essas aí só pode pôr essas aí só pode pôr essas aí ok então repetindo os de hoje estão sublinhados ok é isso atenção batida ai caramba o que é isto na guerra o que é que se passou aqui? ao ped e paper ah vou 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 eu não estava a perceber nada mas muita gente muita fixe pior do que esta só esta e atenção a malta que pensa por usarem louvas que não aleijam mas isto olha não pensem isto acerta no cabudão muito fixe muito fixe isto é uma escola que é o cara até de campanha está tudo bem disposto ou não? primeira vida estou aqui a aprender olha meus amigos aqui temos um grande Herbie isto bem quem é que não se lembra deste carro? isto é um clássico grande Herbie está muito giro para isto é fantástico Herbie muito giro tem lá dentro de cima está incrível muito bom muito bom olha o ex-javali analisou na conversa o cara não faz nada é só conversa olha ao invés de estar a fazer cosplay olha estes ora muito bem meus amigos agora temos aqui o famoso Tetris isto é lindíssimo depois temos aqui o Simão e a Dona Eugénia é ou não é? é a amor do Simão Exatamente e diga uma coisa já tinha jogado isto ou é a primeira vez? aqui é a primeira vez é a primeira vez Simão não estás a fazer batota bem não? não bem acho bem acho bem olha vamos lá aqui ver então mais está aí umas jogadas aí à maneira uma categoria como é que é? olha aí está olha para isto pronto está feito está feito Ana Géria vamos mostrar a esta geração como é que se jogava antigamente é ou não é? é verdade categoria categoria olha para isto muito bom olha divirtam-se obrigado obrigado olha meus amigos agora temos aqui mais uma grande batalha eu não vou perguntar quem é que está a ganhar porque eu espero que seja as senhoras é sim senhor é sim senhor como é que te chamas? eu? Mário Mário como é que te chama? é aqui no Twitch é assim é bem excelente excelente não deixas as senhoras ganhar pelo amor de Deus é assim ela está a ganhar ah então pronto acho-te muito bem acho-te muito bem isto era excelente isto é da minha geração não é? aqui bem já agora como é que te chamas? Dio e? Sou Serrão Mib Mib é assim isto é um espetáculo isto é um tratamento de beleza isto é lindíssimo eu não tenho a cabelo eu também pedia mas não dá não dá é pá é sério isto está muito bem lembrado vocês aqui o que é que fazem? já agora é que é um grupo de cosplayers é o quê? é uma comunidade ah ok sim eu acho que o nome já estou mais ou menos a chegar lá para sentir em casa exatamente não eu estou eu já me lembro deste novo e portanto estamos aqui a preparar para ir entrar ao serviço como vocês me dizem ela é tudo bonito está espetacular isto é agora isto é o quê? isto é incrível é um demónio é uma maldição mas é de cani? é de Juju de Skyser é de Juju de Skyser é sério eu tenho lá pronto é assim eu tenho lá imensos animes e bonecos disso mas é assim as minhas filhas é que estão mais dentro disso mas pronto olha já agora muito obrigado divertam-se obrigadíssimo para a atenção e então cá estão eles uma dupla maravilhosa para quem não sabe caga nisso grande Ricardo tu vieste de perto não é? tu és daqui eu não sou daqui sou de Nis vivo aqui relativamente aqui de perto exatamente exatamente como é que te chamas agora? Cláudia Cláudia então como é que é? chegámos agora ainda está aqui no início o que é que achas? epá foi fixe eu vim assim à toa tipo nem tinha planos para vir para aqui ganhou uns bilhetes tipo ontem pronto nada mal nada mal bem só para ali só para a cena das arcades não não é assim eu adorei isto eu adorei isto isto aqui meu amigo Scooby-Doo está lindo está lindo está lindo olha está lindo para quem conhece mas pronto está muito bom ainda não vi muito mas até agora as arcades só por causa disso está fixe está fixe está fixe e não vou lá voltar sim também lá vão fazer uns gangs está muito bacana está o pessoal a fazer cosplays está um ambiente aqui bacano pronto é o que é preciso só divertir-se é no Ricardo pá olha gostei de te ver gostei de conhecer divertir-se eu estou a trabalhar eu estou a trabalhar gajo que continua gajo que continua a não fazer nada nada eu passo o dia todo a filmar este gajo de mãos nos bolsos isto até me irrita até me nerva até me nerva olha para isto vai para trabalhar estou a trabalhar vou a coletar coisas para falar no Flapk isto é incrível vou ver o fogo bem olha eu ainda vou aqui experimentar um jogo para terem uma referência é que assim toda a volta do pavilhão tem as ruas com as bancas está muito muito giro ou seja acho que está muito bem estruturado isto isto é top meus amigos estamos aqui com já agora vamos aqui conhecer está aqui que eu gosto sempre de procurar já agora vamos aqui conhecer já escondido que giro eu pego toda a gente como é que se chama? Diogo Diogo Sofia Sofia Gabriel já agora são vocês que estão por trás aqui de toda esta loucura és tu que giro portanto és a artista isto é muito giro o Tororó há uns que eu já vou conhecendo dá atenção isto é o tempo isto é o é um pochito é um pochito realmente coisas gires depois que tens a opção mais alternativa que é os malfamentos faz-nos seguintes ah ok ok é porque isto é muito agente tem que ter que tomar a fazer isto depende por exemplo estes bonecos mais elaborados pode ser entre 12 a 24 horas depende isto juntando vai cerca de 1 a 10 dias quase 1 a 10 dias exemplo eu tenho aqui estes são muitas dias portas-chaves está simplesmente genial simplesmente genial e já agora vou-te fazer o desafio que eu gosto de fazer em todas as bancas que é qual é o teu artigo favorito só tens de escolher um qual é aquele que é mesmo que tu tens um a sério que giro o Bofo Med espá tens de me explicar que eu não percebi nada disso isto é o quê? então é um bode certo o Bofo Med é um isso é um ánimo? não é uma personagem como há religiões católicas certo pronto é basicamente costumam venerar e eu acho piada ah ok mas se fizeste outra cor tem alguma ah ok as cores mais alternativas sim senhor é uma boa escolha ele está muito bem olha meus amigos aqui estamos na nossa Miguel CJ Marese está tudo bem ou não? está tudo tudo em forma então o que é que temos aqui conta lá uma novidade alguma coisa assim para olha a maior novidade o que é que aconselhas? mostra lá é isto aqui ah porque isso é pokémon é pokémon sim senhor mas ao longo dos anos foi sair muita coisa gira pokémon novas gerações novos pokémons luta em pvp tipo isto aqui que nós não conhecemos não tem muita gente mas eles lançaram agora uma coleção ok que se chama literalmente 151 porque traz apenas os primeiros 151 a sério Charizard Charmander aqueles que nós conhecemos todos estão todos aqui dentro é lá é uma coleção muito gira para a malta que pode ser um artigo novo uma novidade já sabem meus amigos podem cá ver é verdade está excelente já agora vou só aqui filmar esta banquinha é vontade bem estes são coisas lindíssimas não é triste lindos pokémons pá e aqui olha o Shinsaw My Little Pony isto é o que? isto é cartas? é tem da Marvel olha aqui o Minecraft olha que giro não sabia não fazia ideia olha o One Piece é muito fixe pois amigos estamos aqui com uma bancazinha de artista Marmabé como é que chamas? uma falda uma falda és tu quem faz isto tu presumo não é? também vão-se shirts e udis eles são fabricados em Portugal e estão fatos à mão a sério? ah até aí atrás já estou a ver ah ok ok e também dedicas a fazer estes também tens colares tens epa olha para isto é tudo bem dá mal acho que o fim dá mal e o fim está dá mal ou seja cuidado está lindíssimo já agora vou fazer aqui um desafio que eu gosto sempre de fazer a todas as bancas que é se só puderes escrever um artigo qual é o teu favorito? qual é o teu artigo que mais gostas de todos que tens aqui? só poderes escolher da tua barca só poderes escolher este isto é o que? explica são brincos sim isto é alguma coisa em específico algum anime? não é só uns ursinhos e tu é que fazes? ou seja inspiraste desenho? fizeste? eu só faço o arte original ah é isso que eu ia dizer pronto sabes que muitas vezes nestas conversões o que se encontra muitas vezes é animes de personagens e eu vejo-me grego para identificar a maior parte deles os meus porados eu só faço o arte original pois fazes bem fazes bem muito bom olha gostei muito de conhecer bom trabalho e se lutar obrigadíssimo meus amins como é o teu nome? eu me chamo Hugo Hugo parlez de votre... ston sim então nós somos boutique boutique? de Mundo Manga eu chamo Mundo Manga ah é? você é de francês mas você é online? online ou physique? physique physique, ok a Vigo e espanha ah, ok ok j'avais parlé mais de espanha de la petite espanha viva c'est ça, ok ok e c'est la première fois ici? é a première fois à Oigincone Oigincone, oui, oui mas ce n'est pas la première fois au Portugal aux férias pochita 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 os nomes pá vocês daqui tem aqui em cima um Matsunemi com muita gira está muita gira esta por acaso e ali la fina e tu es que é aqui àquele lado é o poste da Ánia de Spive Family ah, mas eu conheço aquele é o professor é isto é muito giro olha aqui isto é um radar está giro, mano que eu tinha visto muito giro muito giro depois tem aqui umas figurinhas Spive Family é bonita é espetacular muito fixe olha Jujutsu Jujutsu Kaisen Anemikos Ateixa muito giro Atecinamikos bem está incrível isto é umas varinhas é de celeiro munico depois tem aqui pops também portanto como podem ver tem aqui uns popzinhos esta é uma loja muito conhecida em Vigo que portanto eu já ouvi falar olha meus amigos estamos aqui estamos aqui na loja oficial atenção oficial da Origicon e estamos aqui com uma equipa maravilha olha para isto bem espetáculo a fazer-se desinteressá-la como é que se chama? Luísa caríssima como vês-se como? Luísa Luísa e aqui temos a ora está a Ita a Ita e a Maria muito bem então e vocês então o que é que vendem aqui? é material material estampagens ah ok ok tudo as canegas estampadas porque tem a mascote não é? que ela é a mascote do evento agora vou aqui mostrar a mascote tem aqui exatamente está muito bem bem inspirada isto é importante e sempre de avisar que isto só existe em 20 unidades é um modelo exclusivo ah por isso é que está numerado ok e para ter o seu valor exatamente portanto vocês como podem ver tem aqui muitas canequinhas tem cadernos camisolas portas-chaves sacos camisó exatamente até as camisolas é incrível mas por acaso há uma coisa que é assim eu sou e franco eu não me lembro nos outros eventos de ver este tipo de coisas ou seja de haver merchandising específico dos eventos exatamente eu não estou a dizer que vocês são pioneiros mas eu não me lembro de ver sinceramente somos originais originais exatamente e já agora todo este material que vocês veem aqui é feito pela My Print Project e vocês estão saliados aonde? em matosinhos ok que há em cima não é não mesmo no centro matosinhos até onde fazem então canecas camisolas tudo o que é merchandising chamemos assim exatamente top sim senhora é assim eu sou rapidíssimo e vocês eu piro logo agora estamos aqui com a Shinyo Sekai ver se eu consigo dizer os nomes corretos tem aqui um uns postinhos antigas tem aqui um sem face isto está top vocês achavam que eu adoro sem face sem face para mim é um personagem aí é um punch man de Saitama está lindo aí estes quadros ou estes quadros muito de giro muito de giro estes quadros top 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 e já vejo aqui agora fazer um desafio que eu gosto sempre fazendo em todas as banquinhas que eu estou a filmar que é qual é se vocês só pudessem escolher um qual é o vosso item favorito que tem aqui só um só podem escolher um isso é que é o problema o meu chapéu doce qual 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 é este isto é do One Piece eu ainda estou aprendendo o meu que está daqui a lado qual era vamos lá ver incrível eu não sou fã de cante é isto pronto isto aqui basicamente é um puff só que está para pôr as mãos ah para que esse inverno está a ver um anime está muito fixe está muito fixe olha por acaso eu filmei mas não tinha percebido desse pormenor então está muito bom muito bom é pá obrigadíssimo obrigado divirtam-se boas vendas obrigado olha meus amigos o que estás aqui a fazer o que estás aqui a fazer sinceramente dá uma autorização que eu vá aqui com a Dona Lena mostrar aqui já agora vamos aqui ver a Daniel Convergência Dona Lena bem disposta ou não posso tratá-la por Dona Lena então diga-me lá uma coisa o que vocês aqui têm mangá já vi não é muita coisa boa boa a devir tudo o que ah você também a devir ok exatamente já sei que vocês também vão à Feira do Livro não é? exatamente vai ser incrível amor depois aqui temos um bocadinho de saída de emergência e aqui algumas editoras que são só livros portugueses ah boa sempre muito bom a Trabaruna Autores Portugueses Divergência também Autores Portugueses e a Berbigat está top está top depois também algumas editoras de banda desenhada como é portuguesa sim senhora sempre a apoiar a Trabajina Amidori isto é tudo português este aqui é em inglês mas a outra é portuguesa e é um langar português que giro isso é uma curiosidade ela está agora na segunda isto é uma curiosidade muito engraçada porque pronto não é muito habitual não é muito habitual é muito habitual está muito giro depois temos aqui também já agora vamos aqui ver eu tenho visto muita coisa disto engraçado é é muito é eu tenho visto muita coisa disto até agora vou fazer aqui uma brincadeira que eu sei que eu gosto de fazer em todas as bancas muito bem se você só pudesse escolher um livro qual é o seu livro favorito de todos um livro um livro só eu escolhia este que estou agora mesmo a terminar a sério o livro é fantástico fala sobre mitologia lusitânica não conheço só Nia Ferreira ok estou a ouvir falar sinceramente não conheço eu assim desde o género uma autora que eu conheço pessoalmente e acompanho é Sandra Carvalho ah ok não sei se conhecem sim 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 ela é de Cisimbra eu tenho casa lá e portanto ela na feira de livros de Cisimbra ela está lá a autografar e portanto tenho os livros todos dela esta não conheço a autora Sonia Ferreira está aqui mesmo é aquela é aquela exatamente olha que giro então olha meus amigos vou ali filmar ela porque como vocês vão ver ali está ali ao fundo eu vou jogar agora já apanhá-la a autora ou seja podem vir buscar o livrinho e se calhar com um bocadinho de sorte ela ir na assinada assina sim é muito bom mesmo é não é? muito bom Dona Lena muito obrigado pela sua simpatia obrigadíssima olha aqui temos a autora Sonia Ferreira está a fazer um um pequeno seminário muito bom muito bom olha meus amigos estamos aqui já agora com o que? como é que se chama meu caro? João meu amigo João e Bianca chamada Bianca explica-nos lá uma coisa que conceito é este aqui da loja a loja é Cannabis mesmo Cannabis não é? sim Cannabis Store Amsterdam exatamente mas é assim vocês têm produtos e figuras isto é muito giro obrigada isto está super original sim obrigada obrigada vocês são o que? a loja online? não temos uma loja em matizinhos ah é uma loja em matizinhos mas é um franchising porque tenho em Portugal todo é sério? ah que giro é nosso coleção é nossa coleção privada ah isto é ah isto é da vossa coleção ah melhor agora eu vou aqui mostrar bem isto aqui eu sou em franco isto aqui eu imaginei que isto não fosse de venda não não eu assim hummm estes cómics assim hummm mas depois as figuras eu até pensei que era para venda não não colecionadora é você seu João? é é nosso nós faze as coleções poxa é assim isto é um mundo meu Deus do céu meu Deus do céu e agora vejam aqui algumas das figuras da coleção pessoal eu esta eu nunca tinha visto isto é tão incrível esta incrível esta você não é fã nem cena nem batman não nada disso para não não olha temos 500 brigadinhos nós temos 500 faz tantos 500 estátuas eu até estou a ouvir mal espera aí que eu estou a ouvir mal não mas você está-me a falar de figuras que é da Aram Studios Aram Studios um 10 várias isto também é seu? sim meus amigos isto é incrível vocês vejam bem olha para isto só temos 200 no mundo esta? sim isto é isto meu Deus do céu é assim normalmente eu começo sempre pelos mais envergonhados e os mais golosos como é que chamas? bem Diana Diana e porquê que vocês têm aqui? conta lá bem Hatsune Mikos meus amigos é assim eu tenho lá Hatsune Mikos vocês nem vos passam pela cabeça pochitas uma pessoa nunca pode começar já começo a conhecer este nome ah ok exato já começo a conhecer vocês agora como é que se chamam é? Water Daily Art é a minha página ok isto é tudo de trabalhos teus este é o que faz? sim ele é mais tipo a parte tipo de arruma e tal e não sei o que dá uma opinião e não sei o que muito muito exatamente até diz-me só uma coisa sim eu gosto de sempre fazer esta brincadeira nas bancas que filmo ok se só pudesses escolher uma qual é a tua peça favorita? qual é aquela que mais gostas aqui? qual é a tua favorita? só uma? só uma só podes escolher uma uma só é a tua favorita não tem nada a ver nem com preços nem nada é mesmo qual é a tua peça favorita? talvez este print ah boa isso é o que? explica-me de gatinhos pretos tem algum significado é alguma coisa de algum anime? não não é só gatinhos pretos são muito pobres na minha opinião ou seja foi uma inspiração que tu a lembraste sim já porém conta até Xuxa sim há uma imagem assim que circula pela neto gatinhos pretos quando eu saio a linguinha de fora certo e tu então inspiraste-te nisso sim sim e é um bocado o does not know anything é para explicar a essência de que não se passa nada no cérebro dos gatinhos foi bem pensado sim senhora olha gostei muito gostei muito obrigada muito obrigada diverti-te bom evento vamos deixar-lhe comer senão ele aqui um bocado diz que está fraquinho e tal e não sei o que vá obrigada muito obrigada tudo bem mas amigos ajuda eu vou-vos chamar aqui uma vez que é assim isto está simplesmente eu sei que vocês já assim origami ah a gente já viu origamis ok mas agora vocês vejam bem sinceramente eu este eu nunca tinha percebido destes origamis vocês vejam é que reparem num pormenor isto tem uma resistência incrível não isto tem uma resistência inacreditável olha isto é o cenoura lax e cacho jiggly puff olha o baby Yoda vocês têm aqui coisas incríveis isto é o homem de ferro isto é incrível isto está uma low kitty olha esta low kitty isto está lindíssimo aí a sério patinhas isto é o patinhas pandas isto é muito olha de natal olha de natal olha de natal vamos dar está muito é isto é incrível isto é super super vou aqui filmar quem são até origami 3D olha aqueles natal está muito chiro aquela boleia está top a cidade é estas peçinhas até a gente ir para o bacana não não sou fazer as peças e depois não vou usar isso está à vontade sim acho que ir a começar a cobrar pelo livro não é? vir a começar a cobrar pelo livro não é? está em morro mas eu não ensino só isto claro claro eu ensino mais isso tem muitas vezes a ver vira para cá só a peça já agora está mentindo depois como é que fica olha olha não é isso aí estão a ver ainda estão a ver olha o efeito que fica muito muito olha gostei muito está tudo aqui a aprender espetáculo agora vou-vos apresentar aqui as minhas novas duas sócias vamos abrir também uma banquinha todos já sabem vamos buscar uma banquinha acho que sim olha muitos parabéns está lindíssimo continua com essa simpatia e bom trabalho mas é abridíssimo meus amigos isto é quase uma estreia para mim já ele não está a comer é sempre é sempre pá algo extraordinário não é? mas como é meu companheiro bem como sempre como sempre com uns desenhos nos discos isto é uma coisa inacreditável meus amigos olha aquele little stitch olha aquele stitch é parte muito incrível Al Pacino grande clássico até aí diz-me lá uma coisa há aqui alguma novidade que tenhas feito ultimamente especificamente ou que tenha calhado acabares a tempo aqui desta convenção aí olha para isto este aqui chama-me a atenção olha para estes meus amigos olha para estes está top Stanley isto são discos como vocês veem pintadinhos mostra lá qual qual que clássico meus amigos olha VHS o que este homem se foi lembrar olha para isto isto é incrível meu e o VHS isto é incrível já viste olha os VHS portanto já pintas discos VHS latas latas madeira madeira sim a madeira madeira ok madeira também aí vejam Vita Corleone é claro está muito agir está muito top muito mas amigos já sabem aqui o nosso amigo Sérgio Clemente vão lá espreitar os trabalhos dele aqui iriceira já passa mais tempo na praia mas pronto de vez em quando lá vai trabalhando e lindíssimo lindíssimo sim estes trabalhos estão incríveis olha para isto grande o último o maior o maior o maior o que te disseste pá bom evento vá tudo correu bem mas amigos estamos aqui com o nosso amigo Salvador Navarro Salvador vem de Espanha em Espanhol sim exatamente é a primeira vez a primeira vez é o primeiro evento para fazer de Origin.com muito bom muito bom e portanto desenhos tudo feito por ti isto é tudo feito por ti primeiro o dibujo a lápis ah ok faz o sketch a lápis e vocês vejam bem estes desenhos olha para isto ah já estou a perceber ou seja aqui está a lápis preto e branco tinta e color digital e depois color digital assim fica assim está lindo está incrível bem este está lindíssimo este geral vocês vejam bem este geral está lindíssimo olha para isto está espetacular eu gosto de fazer uma brincadeira com todas as bancas que é perguntar qual é o teu favorito só no um de todo o que tens aqui qual é o meu favorito qual é o teu especial me gusta muchísimo todo Tim Burton os quatro é Tim Burton ah sim Tim Burton é Tim Burton não é vaca a minha é o favorito linda Victor Victor e Emily lindo 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 muito bom muito bom aí está e aqui o nosso amigo Salvador autografa aqui os trabalhos fantástico excelente excelente portanto já estamos a levar uns prints a gente vai mostrar no vídeo depois o que é que comprámos olha meus amigos estamos aqui então com a fogo de vácuo bem ali guerra e temos aqui bem umas coisinhas lindíssimas que as minhas filhas já me chamaram a atenção que são este aqui que é o venti não é o vento isto é muito giro foste o que fizeste como é que te chamas Alice ah muito giro e já agora também tens capacela não tens de esconder acho muito bem acho muito bem és tu que fazes isto é pá está muito giro está super original e depois aqui também me chamaram a atenção o Luffy é o Luffy é assim eu só sei aqui entre nós eu só conheço 3 ou 4 mas este Luffy eu conheço é o Luffy não é Luffy é o Ace é o Ace é o Ace é o irmão dele então é isso pronto para mim é o Luffy não interessa é o Luffy está repatizado é pá está muito giro depois digo já vocês têm aqui uma coleção destas bonequinhas de pano e está lindíssimo está muito giro então até a ver se conseguir identificar aqui mais a Sailor Moon Sailor Moon muito giro esta olha esta eu tenho muitos fãs de Sailor Moon portanto está lindíssimo até se eu te pedisse que eu costumo pedir a toda a gente que é qual é o teu item favorito qual é o teu item mais gosto e agora se só pudesses escolher um só só um qual é o teu favorito estes todos que temos aqui a tua que tu fizeste do teu trabalho diz agora uma coisa este pode é do que isto é do que não tem tradução em português é lindíssimo mas é de algum personagem é do o filme Princesa Mónica da Ghibli e oh Patrícia tu nem viste este da Mónica e Princesa Mónica Princesa Mónica lindo lindo então qual era o teu favorito vamos lá agora aqui esta é a parte mais sempre mais complicada e mais gira enfim eu gosto muito de estes certo e estão todos bonitos mas só podias escolher um não tenho este isso é o que agora aí tens que me ajudar estou mesmo à Nora não faço ideia é o anime made of narice made of narice já ouvi falar isto não é um robô não este é um robô ah este é um robô mas a roupa é toda feita à mão toda feita à mão é para além disso tem partes por exemplo o laço pode-se tirar a capinha pois exatamente o adereço está muito bonito e por exemplo e por exemplo tenho outros que posso tirar as luvas ah que gira olha são pormenores muito engraçados que a gente não se tinha a perceber e este aqui por exemplo é todo retirado tira-se a espada olha lá está pormenores muito bonitos muito bonitos muito bonitos está sim senhora está sim senhora é pá está lindo olha lá está este pormenor eu nem me tinha percebido pensava que era uma peça só que não os mais caros dos 30.5 por cima porque são os que têm peças removidas removidas ok ah ok que é para eles poderem ser lavados exatamente exatamente está simplesmente lindíssimo muito obrigada estás aí escondido mas eu estou-te a ver vá vá um abraço obrigadíssimo mas o que tem que aparecer isto é família já estou a perceber é família é família toda é família é uma namorada ah que maravilha então olha eu começo a ser pelos mais envergonhados como é que chamas Gabriela Gabriela Vitor Giovana então diz-me uma coisa isto é o que já agora vocês como é que se chamam já agora vamos aqui ver posso ah ok muito bem portanto isto é que é online sim são desenhos autorais são desenhos autorais ah ok ok são tem um desenho exatamente portanto e vocês depois também fazem uns saquinhos é pá isto é muito gira lá está isto é uma coisa que não se vê muitas vezes já está muito fora do habitual está muito engraçado ah o Grogu que gira e as gírias é tudo feito por ti sim todas a mão é coisa gíria isto é preciso ter jeito é preciso ter jeito e agora vou fazer uma pergunta que eu gosto de fazer nas bancazinhas que eu filme que é qual é o teu artigo favorito qual é aquele que tu gostas mais qual é o que te deu mais só poderes escolher um o meu favorito é aquele que eu mais gosto é este e agora isto é difícil a sério é muito fofinho é assim senhora é assim senhora muito tira muito tira gostei muito de vos conhecer obrigadíssimo vivi-te-me e boas vendas obrigado hello hello what's your name my name is Komar Eugen and I'm a cosplayer as you can see ah ok you're a cosplayer and this is your work yes ok that's very nice very nice let me just see here is Komar Eugen ok so what is your main theme anything at all or anime that's my friend's print yep ah I'm trying to recognize Gansk 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 sim 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 that's my problem that's my problem it's my family Attack on Titan yeah I'm trying to to learn to learn yeah that's that's unbelievable this is what you do for a living or it's as for me it's not my my main work more like I love you so in the spare times you do yeah yeah but this is just very this one it's beautiful this one it's amazing look look at the eyes unbelievable unbelievable it's unbelievable thank you so much we usually film we usually film a lot of cosplayers in the events that's for me it's the one of the most beautiful parts of this event yeah I also like cosplayers and I just saw one of two that are wow unbelievable, 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 thank you, nice to meet you então está tudo bem com vocês? muito bem mais uma vez cá estamos de volta é pá que maravilha e vocês têm coisas diferentes outra vez mais bonitas ainda vão aprimorando é estamos sempre a cantar e pá está tudo giro, está tudo giro muito giro mas amigos mais uma vez estes amigos fazem aqui os trabalhos em madeira que é uma coisa inacreditável estas coisas isto é incrível e portanto tem aqui uma grande variedade e mais uma vez vou afirmar o uso do Force isto está isto é um clássico está ali é um Nerdcraft como vocês já já conhecem cheesy easy way lindo 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 isto aqui é o quê? três dragões cabeças dragões é é é House of the Dragon Time of Thrones mas é de segunda parte ainda não vi ainda não vi ainda não vi mas diz que está a porta o quê? um destes daqui pois eu acho que foi daqui que ela que mandou vir mas isto está muito giro e já agora a perguntinha da praxe qual é hoje o item favorito? qual é o mais giro? ah eu ainda tenho que ir filmar ali aquilo a minha nova paixão é o Totoro com o Corvo é uma mistura do Corvo do filme do Corvo It Can't Run All The Time ele está vestido de Corvo com o make-up do Corvo It Can't Run All The Time ah está muito giro está está por acaso esta parte aqui está simplesmente incrível simplesmente incrível meus amigos no muggles allowed e o Augusto que é um fã disso meu meu Deus meu não pode ser isto está muito giro olha Lord of the Drinks lindo isto está lindo isto está lindo bem isto é sério isto está incrível o melhor churrasco da galáxia pá está muito bom muito bom meus amigos como sempre pá super originais divirtam-se obrigada e o Jack à volta então olha meus amigos estamos aqui mais no meu banquinho vamos aqui a filmar que é do Jonas Grancha está está tudo bem? és o Jonas? sim sim presumo que seja o Jonas está tudo bem? então Jonas o que é que fazes aqui? conta lá uns desenhinhos sim eu faço faço anos eu sou concept artist ou pelo menos ando a tentar ser trabalho como UI UX designer ok ok mas enquanto pronto gosto de fazer line art e fan art é aquilo que me dá mais ah e fizeste também uns saquinhos mistérios é sempre engraçado ou seja a gente nunca sabe o que é que calha engraçado é uma coisa nova agora vou-te fazer sempre uma pergunta que gosto de fazer na maior parte das banquinhas que é qual é o teu item favorito que tens aqui qual é o teu favorito? qual foi o teu mais sim qual é que eu que achas mais? só pudesse escolher um para ti qual é? este engraçado e ao que? explica-me isso basicamente todos os anos há um desafio em maio que é o mermaid em que eu tenho que desenhar as sereias ok e decidi fazer ao contrário em vez de ser calda de sereia ser a parte de cima um camarãozinho e melhor ser um camarão com pernas é pá está giro está giro original fora do comum e pronto aliás temos aqui esta também com uma raia muito chique isso depois continuou porque depois não soube parar durante algum tempo a imaginação depois começa sempre a andar ok é pá olha Jonas muito obrigado prazer em conhecer-te bom trabalho obrigado está tudo bem? tudo bem olha meus amigos tudo graças a Deus estamos aqui peraí onde é que está aqui que é é este o nome não é? exatamente que são aquelas lindíssimas orlinhas está muita gente muita gente vejam bem e mais uma vez vou-vos fazer aqui uma brincadeira com vocês que é qual é a vossa favorita? qual é a vossa favorita? só pudessem escolher uma qual é a vossa favorita? escolha de pizza isto está giro eu ainda tinha visto isto isto não é um Snor não este aqui não este é o Totoro Totoro novesse a Pochita e aqui do Hollow Knight isto está muito giro eu este cá vou levar um para a minha filha porque eu sei que ela gosta muito disto qual é o vosso favorito? só pudessem escolher um qual era o teu favorito aqui? o teu isso está muito giro isto é de que há uma coisa específica? não 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 é de nenhum alhinhos nem nada é para mas estão muito giro as minhas filhas são malucas por gatos e todas as orlinhas estas coisas isto é lindíssimo 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 vou aqui ver os amigos isto de entrar na Origicon bem encontramos logo aqui para estes 3 nossos amigos fantásticos olha para isto como está aí como é que é Tiago? faz aí um olha para isto isto é incrível isto também entra-me com 3 katanas num evento isto é uma coisa incrível olha para isto se vocês acham isto perigoso vejam agora este homem olha para isto olha para isto o que é isto? está lindo está lindo ovo sério mas não te aproximas muito vai lá cuidado e agora para culminar bem isto é inacreditável olha para isto para quem não sabe ele nos outros eventos chega a estar de shinsaw mas hoje bem estudeu-se estudeu-se muito bom pessoal divirtam-se o que é que está puxando-se o que é que está puxando-se no rato Jesus Jesus eu assim bem esta sensação não é nada boa mas pronto meus amigos o nosso amigo Carlos apareceu aqui e é assim arrebentou a escala isto é isto é lindíssimo carlos espera aí que eu vou filmar e eu vou rodar eu vou rodar podes estar quieto isto é incrível é bem para isto isto está top sério lindo 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 carlos eu dou-te os parabéns como é que te lembraste isto e que estão te vendo aí é tu não gostas de Star Wars foi nada não nadinha não se vê nada sempre conseguimos tudo isso ai mas tu consegues andar ou não a sério ai apá e o que é isto é tão bom isto está mesmo lindo lindo parabéns que grande cosplay muito boa muito boa mais uma belíssima dupla já a nossa conhecida estás bem está tudo bem sempre uma bela Mirabella lindíssimo é tão lindíssimo isto é sempre lindíssimo e depois temos aqui o famoso o Bruno o grande Bruno não falamos de mim o Bruno sim sim não 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 a gente não fala dele como é que te chama já agora Diogo eu hei-te confirmar se já apareceste mas também está fixo Diogo olha lá falta o rato o rato o rato olha divirta-se um grande beijinho um abraço saúde obrigado seguimento do filme como não podia deixar de ser mas está lindíssimo como é que te chamas André André super mara não és fã não gostas de nada nadinha 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 e tu como é que te chamas mas está lá atrás isto está está top meu hoje tu que fizeste está muito a giro muito original olha divirtam-se obrigadíssimo meus amigos cruzámos-nos aqui com 4 maravilhosas cosplays vamos começar como é que te chamas Sun pode Sun isso é o que o meu nome não não o que é que estás a fazer diz-me lá explica-me lá eu estou mais ou menos cosplay vai é mais ou menos vai metal vai é assim é metal é metal é bom eu gosto está aprovadíssimo como é que te chamas e asas e estou de Angel Devil de Chainsaw Man mas fala essas asas vira lá isto é lindíssimo olha para isto está lindíssimo lindíssimo agora eu não sou de Jiu Jitsu de casa é o que eu ia dizer 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 é espetacular o Chainsaw Man é que ele tem a serra mas está lá atrás mas tens uma katana bem cuidado bem simplesmente incrível agora não sei o que é isso vais ter que me ajudar como é que te chamas eu sou de Kaju Kaju e estou de Trudeman já que há a League of Legends a League of Legends ok é assim mas está lá está espetacular foste o que fizeste? não foi um problema compraste os acessórios está muito bom minhas amigas gostei muito de vos ver divirtam-se um grande beijinho meus amigos apanhámos aqui uma tropa olha para isto meu Deus do céu bem isto é uma excelência de animos e de tudo bem eu vou começar pelo Segurança Segurança como é que te chamas diga Dionísio estás a tomar conta desta malta toda estou estou está tudo tranquilo é para ver se ninguém é para ver se ninguém é mas ouve isso é Attack on Titans eu vejo lá se eu não conheço ah pois é estávamos mal não conheço não Filipe Filipe ali está Pikachu está lindíssimo Pikachu também conheço também conheço Pikachu está top está top agora espera isto é uma bola do Pocamon Pocamon Go o Pocamon Go eu tenho escão ah pois sim já estou a perceber ok ok como é que te chamas Nuno Nuno digo-te já este tom de barba está lindíssimo está top já temos mais a fazer é a tinta dos chineses a sério muito bom muito bom não a sério espetacular agora esta dupla está lindíssimo como é que te chamas Nelson Nelson olha lá estás a fazer de quê Nátric Subaru de Re Zero não faço a mínima ideia sinceramente não não estou muitas vezes a sério isso a sério muitas vezes sim eu sou a Red do mesmo animo do mesmo animo ah ok mas ouve isto está lindíssimo ela mata-me uma vez a sério eu sou a gravar-te uma vez vai 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 estás com a suspeito isso é o quê é o Monokuma Danganronpa é um jogo e um animo não conheço mas como é que eu nunca ouvi falar disto tem mais aqui tem bonequinhos também ah é mas está lá viste-te usar mais alguma coisa aí não ah ok 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 não mas está gico não mas está é assim simples mas top o que é isto eu não cheguei lá sinceramente não percebo é o quê é a era de peace types não foi ali não foi eu estava no Carvalho eu estava no Carvalho eu estava no Carvalho eu estava no Carvalho como é que chamas ah é pá isto está está incrível ou não não é uma colinha isto está incrível ou não não a sério está está espetacular e aquelas orelhas estão lindas 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 aliás há aí uma bancazinha que vende orelhas que é que eu tenho está espetacular é pá está top não peraí tens de filmar que eu não apanhei não viste o Ravinho mostra ah está giro muito giro muito giro é pá olha divirtam-se imenso muito obrigado pela vossa simpatia está brigadíssimo eu ah quantas tu estou escondido como é estou escondido ele é um armário puseste-te atrás dele como é que eu te via bem isto é o quê como é Torre como é que te chamas isto é o quê filmei um bocado dois rapazes estão aí exatamente eu disse a eles eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi falar disso e eles disseram anda aí mais alguém de cosplay do jogo então és tu é é o Light Nova João Exatamente mas eu nunca tinha ouvido falar daquilo feito é sério bem também estão espetaculares são espetaculares pá muito obrigado divirtam-se os amigos bem cruzámos-nos aqui com um cosplay lindíssimo é pá isto é lindo como é que te chamas isto é o nome é o personagem ah bababou sim e estás a fazer de quê ah isto é um personagem de uma novel chinesa é pá ouve a sério está top a sério lindíssimo parabéns divirtam-te meus amigos temos aqui um casal lindíssimo olha isto é um cosplay fantástico é assim eu não estou a identificar vocês ainda não me sussurraram o que é que é mas pronto vamos começar aqui para as senhoras barcarias senhoras espera como é que te chamas isso é aqui é aqui e o que estás a fazer de? kasumi yoshisawa de persona 5 ah persona 5 isso é um jogo? sim 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 bem mostra lá está lindíssimo vira-te lá vira lá bem tá top fantástico fantástico e agora também é do mesmo jogo sim exatamente como é que te chamas? para o seu sunday ok e estás a fazer joker versão 5 ah ok bem mostra lá esse cabidal bem não há armas nem nada não não nadinha ah que giro mas está lá top está top mas olha muito obrigado e divirta-se obrigadíssimo obrigado oh meus amigos vocês lembram-se do nosso amigo Simão que andava a jogar com a avó andava a ganhar a avó pois o pai é o Carlos que está ali atrás sempre oh lindíssimo oh tu estás o que é que tu isto é incrível meu olha para isto que grande cosplay que tu estás a fazer tu não gostas nada de Star Wars pois não nadinha nadinha vá ótimo obrigada estimado como é que é como é que é aturar o marido ali que mostra o Carlos daquela maneira é bom é bom ele é uma boa pessoa é sério mas ele anda em casa assim não não nem consegue tem que ver que ele não consegue andar é que está muito bom olha dei-lhe os dois parabéns porque é assim aquilo para mim foi o melhor que está aqui foi o melhor o melhor cosplay obrigada obrigadíssima obrigado meus amigos tirando este site ama que está aqui a mais como é óbvio não é vamos começar aqui bem este grupo está fantástico olha para isto está lindíssimo vamos começar aqui pelo Piu Piu não se importam pai não Piu Piu isto está top como é que te chamas é Pion Pion isto também está muito giro olha para isto deve estar a passar um calor meu Deus do céu pois acredito e já agora como é que te chamas Akane Akane depois aqui eu estou a Kami obrigada sim e estás a fazer e estou a fazer ai ah mas bem é por isto para o melhor está lindíssimo bem incrível também está um cosplay fantástico agora temos aqui e estou a fazer rugby ok muito bem esta senhora bem espetacular espetacular agora só a cana bisquete ok está lindíssimo também agora temos aqui o mesmo personagem certo são lindos e também estou a fazer pescar nada cheiro ah mas tem tem uma vantagem ela tem é sim é sim e agora quanto ao ar eu sou o Nebi estou a fazer Akane ah muito bom e tu é que foste o personagem aqui que traz estes selectos todos pensavas que escapavas pensava mas como é que é ele é o que é é o fotógrafo é o profissional ajudem é o Aqua é o Aqua ele é ele ou seja eu sou aquele ali ele é aquele ele é aquele é exatamente mas morres com o Águer início pronto ok como é que chamas Francisco que é pá diverta muito obrigado um pequeno beijinho para todos um abraço brigadíssimo amigos mais uma vez a Legião 501 aqui representada meu bem grandes dois cosco já o nosso querido amigo Santos sempre tem todas claro isto também é o maior isto é incrível olha para isto que grande incrível olha para isto basta lá essa arma basta lá a arma olha para isto isto está top não isto é incrível não fantástico bem pessoal divirta-se grande cendrinho vai-te a divertir boa grande abraço como é que chamas João João não eras tu que vinhas com aquela mala grande eu quando vi aquela mala eu disse logo bem isto tem que vir aqui qualquer coisa meu bem inacreditável vai grande abraço está abrindo bem meus amigos mais 3 cosco players incríveis vai abre isto vai ia bem incrível este setama está em todas vou-as começar aqui pela esquerda és o último como é que chamas estás a fazer de hombra está lindíssimo olha para isto está incrível incrível agora aqui no meio com uma cabelinha lindíssima olha para aquilo que eu passo a ler esse pormenor está lindo como é que chamas coi olha pá estás incrível isto é uma genshiné é uma genshiné pá já sei é meu não falho não falho não falha olha para isto e sempre a máscara ah mas isto é novo eu não me lembro de ver isso não outra vez tinhas isso nunca muito bom é meu muito bom pá está top olha divirtam-se é brigadíssimo meus amigos estava eu a comer ali um geladinho e assim encontro bem que lindo olha para estes dois cosplays isto é fabuloso vamos começar aqui pela esquerda é assim eu sou do Benfica mas eu vou como é que chamas Luisa Luisa é assim isto é lindíssimo qual é a personagem Luisa já agora mostra lá já agora dá-lhe uma voltinha isto é lindo isto é lindíssimo está top está top essa espada e tudo fantástica muito boa muito bom e agora bem é a Daenerys Rhaenyra tipo assim uma avó muito grande exatamente mas está na linhagem não é dos dragões como é que chamas Alexandra Alexandra olha é assim mostra lá o ovo bem que coisa está muito perfeito vejam bem esta categoria olha para isto eu até também fiz a Vennie vocês repararam bem isto é incrível bem olha muito bonito meus amigos a grande legião sempre bem representada pela grande Carla e grande Sandra na Ximena olha para isto está lindíssimo a sério vocês estão incríveis como é que é Carlinha vem disposta sempre sempre vem disposta ah que maravilha vai Sadriona eu te vou entrevistar porque vale a pena nem se ouve nada ele virou vocês aqui não ouvem tu respiras aí bem calor não está tranquilo é incrível bem meus amigos bem mais uma vez olha para isto lindíssimo vá vamos já já lá vou já lá vou já lá vou mas amigos ora quem não conhece os The Boys vai passar a conhecer bem isto é incrível o meu este Ross's Play olha para isto bem vamos começar vale as senhoras pode ser como é que chamas da personagem ou o meu nome não do nome e a personagem eu sou Alice estás a fazer Queen Maeve Queen Maeve isto é incrível está lindíssimo e agora aqui no Maeve parece-se super mulher a sério eu dizia que era Wonder Woman eu sei a Wonder Woman não é super mulher é super mulher é super mulher não é Wonder Woman é ali é nada a sério está mais parecida está aqui sim tem razão tem razão tem razão como é que chama são silly cats estou a fazer com Blender é mas Starlight é cá para trás está lindíssimo está espetacular está muito bonito muito bonito muito bonito agora olá eu sou a Débora do Instagram e estou do Starlight está fantástico e também top top e agora temos aqui bem isto é um ar muito não fala muito concentrado muito concentrado e está a fazer de ajudem-me olha para isto bem está incrível mas não há ar mas não há nada ah está a esconder ui ui vai para estar Aquaman Aquaman que não é uma versão melhor portanto eu sou o Guilherme e sou o tipo e este é o meu amigo Timóteo está espetacular um amigo muito está espetacular agora é assim para quem não conhece a série qual é o super espécie que vocês têm eu consigo falar com todos os peixes ah desde o Aquaman mesmo é a minha espécie de Aquaman ok é a minha espécie de Aquaman e tu qual é a tua poder força ok luz eletricidade ok lindo super homem mas melhor interessante mesma coisa Wonder Woman mas melhor fantástico é pá olha divirtam-se grande beijinho um abraço muito obrigada meus amigos temos aqui mais um Red Shogan Red Shogan bem está espetacular está muito a espada está incrível muito bonito já agora como é que chamas Andrei Andrei olha está muito bonito foste tu que fizeste todo o fato não eu não fiz eu comprei e por diante a minha vida eu não pude muito ter feito é pá mas está e a espada está incrível está top está top muito bonito o cosplayer obrigadíssima obrigada bem vocês eu tive dificuldades em chegar lá mas depois já me lembrei lembram-se das Winx e está lindíssimo lá está o Saitama chata à brava a musa como é que te chamas Silvia Silvia olha como é que te lembraste isto e não foste para o normal Genshi sei lá eu queria algo mais simples também não tinha muito tempo mas és fã das Winx sim sim claro é a primeira que vejo é pá está top eu gosto muito muito bom muito bom parabéns obrigadíssimo temos aqui bem uma maravilhosa Saitama sai daí seja favor uma maravilhosa Ging Catarina ai Catarina League of Black como é que te chamas Catarina Mariana Mariana é assim pá está lindíssimo isso mostra lá faz aí uma posse artística olha para isto está top incrível foi tu que fizeste o fato uau bem incrível olha todos parabéns está um cosplay lindíssimo tá brindíssimo olha meus amigos estamos aqui mais dois incríveis é assim ajuda não não é o que eu não chegava lá não chegava lá ora bem é pá está lindíssima olha para isto incrível como é que te chamas Sain Sain está top obrigada isso é o que é um jogo ou um ânimo é um ânimo é um ânimo é um ânimo sobre um jogo ah ok ok e agora aqui do lado esquerdo só um segundo se a favor eu conheço é do geral é ah ok é tá incrível meu pai ela não tem uma arma também sim mas eu não tenho eu não tenho ai 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 ah mas está muito boa olha dois cosplays lindíssimos muito boa o Saitama que está aí sempre a estragar tudo mas pronto paciência paciência e agora segurança não sou bem segurança não interessa também faço papel de segurança exatamente também gostas aqui deste mundo ou não animo gostas qual é o teu personagem favorito é o Goku mesmo Goku excelente 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 muito bom melhor guarda tem que ser exatamente olha divirtam-se muito obrigado obrigado bonitíssimo olha meus amigos temos aqui bem incrível incrível para isto gostei fantástico como é que te chamas Catarina isto está muito bonito Catarina mas está lá esta bola como é que arranjaste esta filha gostou que fizeste incrível pá olha está muito bonito parabéns grande cosplay muito obrigado meus amigos temos aqui mais dois fantásticos cosplays olha para isto vamos começar aqui pela esquerda isto está top como é que te chamas é o meu nome mesmo sim o teu nome presente Francisco Francisco vou lá que anda a trabalhar e que tu tivestes meu olha para isto está espetacular estás a fazer de tânsito não é de uma série e agora temos aqui que eu não conhecia como é que te chamas Samuel Samuel e são o que é o Yuta no Sonokais também tens uma katana ou o que também tens aí mostra lá vira lá isso vira lá é lá bem e o personagem assim que se veste está tudo maneira maneira o personagem é maldiçoado não é pode virar ah ok não sabia olha muito bom divirtam-se amigos bem que crossover do universo isto está lindíssimo ou seja temos aqui um Ken com a Nezuco está lindíssimo vamos começar aqui pela eu vou começar aqui pela esquerda como é que te chamas como é que te chamas filipa filipa digo-te já uma coisa está lindíssimo mas lhes olhos isto deve ter dado um trabalho é alerta que pode estar a fugir não está inacreditável bem inacreditável a sério lindíssimo e depois ao lado da Nezuco temos o Ken ovo a Barbie fugiu olha que anda a Barbie está aderaçou a vida e fez ela muito bem fez ela bem como é que te chamas Mitchell isso está incrível eu ainda não ouvi o filme mas é assim eu presumo que isso seja uma cena do filme não é não é exatamente está muito giro olha digo já vocês dois juntos assim está top é um crossover top muito obrigada divirta-se temos aqui agora um genso de de look como é que te chamas sou Francisco ah Francisco isto está top mas tu que fizeste isto tudo já não tudo foi comprado ah ok só dei pronto dei uma ajeitada nisso tudo certo algumas coisas também viram partidas tipo exatamente mas isto não é te giro diversificou exatamente por outro claro está que ser está top muito bom muito bom parabéns muito obrigado diverta obrigadíssimo obrigada olha meus amigos temos aqui mais três lindíssimas quase pães olha para isto bem tão fantásticas vamos começar aqui pela esquerda este chapéu está top como é que te chamas ah eventual wonder estás a fazer de genso não é como é que chama o personagem wonder epá vira-te lá isto está lindíssimo depois tu que fizeste isto tudo eu gosto de ler e comprei o chapéu que eu que fiz o chapéu bem está inacreditável a sério muito bonito parabéns tá top agora temos aqui um jujutsu bem essas pinturas cuidado como é que te chamas o meu nome não é mas isso é de Matilda apresenta-te Matilda mas está lá esse braço que grande a trabalhar era tu aqueles é que te levantaste para pintar isso que fofo estás a fazer de jujutsu não é estou exatamente e o martel o martel também meu Deus do céu bem cuidado agora temos uma estreia é assim ninguém aqui identificou não apresenta-te eu sou a Eva e estou a fazer de jujutsu muito bonito então muito giro e foste tu também que fizeste o chapéu mostra lá é pá isto está bonito é muito fácil o leque também e o leque também é pá está lindíssimo olha muito parabéns divirtam-se também obrigadíssimo agora vamos a ver porque temos aqui mais três lindíssimas próximas está espetacular vamos começar aqui pela mais a princesa pode ser a pequenina como é que te chamas? Matilda e estás a fazer de quem? Mango ah peraí fala lá mais antes que eu não ouvi é mango ah olha estás lindíssima olha para esta mostra lá essas olhinhas do giro e agora aqui bem isto é não eu não estou a ver o que é isto não é um anime ou é? é um jogo e um anime eu sou o Monokuma do Dancaramba e eu sou a Celeste que é o Dancaramba ah não conheço eu não chegava lá mas olha é muito giro dá lá uma voltinha mostra lá o casaco mostra lá olha para isto isto está lindíssimo estás-te a divertir? estás? boa grande beijinha divirtam-se está? brigadíssimo vou começar meus amigos cruzei-me aqui com estes nossos dois amigos para que estão bem inacreditáveis olha para isto vamos começar aqui pela esquerda como é que te chamas? Alexandre Alexandre estás a fazer de quê? eu estou a fazer o Rider de Beitezina isto é incrível uma vida te lá mostrai-se a cara isto é top olha para isto está incrível e a espada? olá peraí deixa ver de lado deixa ver de lado a espada também isto está incrível ouve a sério e agora? como é que te chamas? Miguel Miguel ouve lá a sério consegues lutar consegues lutar contra a Gil é fácil eu eliminei-o no ano ah sim? ah então pronto já foste já foste estás a fazer de quê? Gilgamesh do Beite Zero ah ok ok isto é uma Rider de Espada também não? oh como é que foi tu que fizeste isso? pô parabéns meu é sério divirtam-se espero que gostem tá? grande abraço ora aí então agora meus amigos bem tem calda? não não ah mas há um musketeio não há? exatamente nunca tinha visto exatamente como é que chamas? chama Ana é estás a fazer de quem enche Impact não é? como é que chama a personagem esta? Charles ah ok o extra acho que não estou a ver com o que é se bem mas está já é é uma voltinha mas está lindíssimo para olha para isto bem está top top muito bonita parabéns para o cosplay obrigado obrigado estou a fazer da X-O-Rotante mais versão de Barley ah olha também não estou a ver o que é não conheço mas está muito bonito e tu? Kimi Kimi epá esse chapéu está top obrigada por isso eu estava com a ideia eu associava esse chapéu a One Piece é de One Piece é de One Piece então já não estava então já não estava tão errado ok ok mas o cosplay é da Runa de Kakerga exatamente o cosplay não tem nada a ver com o chapéu pronto enganaste-me estás a ver é assim olha divirtam-se muito obrigado olha meus amigos temos aqui bem no primeiro lugar temos que ver que está uma lesão uma lesão isto é um grande esforço é um esforço é um esforço enorme como é que chamas? Mónica Mónica estás a fazer de? Itachi epá está muito chique é assim só o esforço mas está muito bonito está lindíssimo obrigado e agora temos aqui uma salarmuna acho que é a primeira que eu estou a filmar hoje acho eu acho eu há mais uma mais uma lá o clima é um esforço enorme é um esforço enorme ah é um esforço enorme mas pá o que eu filmei ainda ainda não filmei mas liu está espetacular está muito bonito espero que se virtam obrigado obrigada estamos aqui mais dois fantásticos cosplayers eu vou começar aqui pela esquerda para te deixar ainda respirar como é que te chaves? Enzo bem estás a fazer o que? estou a fazer Tokyo Ghoul neste caso do Kaneki Tokyo Ghoul mete lá em cima se for uma categoria olha para isto ouve sério tudo profissional isso é aqui muito bom e agora temos aqui a nossa antiga ex-cruz ex-cruz está tudo bem como é que chaves? está tudo bem Marta Marta ouve bendíssimo Marta mete lá isso está incrível olha para isto se este me quer ajuda é o Deku Deku my hero e pá eu vou ser está muito giro está muito bom obrigadíssima Marta um beijinha obrigadíssima também está ali o Mario sim vamos já lá ver mas é assim uma branca de neve lindíssima olha para isto como é que te chamas? Arlan estavas ali na banquinha sim exatamente isto está lindíssimo olha para isto dá lá uma volta dá lá uma volta está muito bom muito bom não és fã da Disney? nada sou não se nota não se nota não se nota muito obrigada um grande beijinho mas amigos bem simplesmente lindíssimo vejam bem está lindíssimo vamos começar aqui pela esquerda tem uns olhos gostam dos olhos lindíssimo como é que te chamas? sim há bem estás a fazer de quê? de mituri é sério isto deve ter dado um trabalho imenso mas valeu a pena porque está mesmo lindíssimo e agora temos aqui olá como é que te chamas? Alex estás a fazer de? mituri também mituri também não é? isto está está incrível o meu ovo cispa e agora já não é a mesma coisa ou é? é do mesmo mas não é a mesma coisa ok como é que te chamas? sou a Yuga e estou a fazer a Shinobi também da mesma série está lindíssimo mas só vou dizer que tem boquê porquê? são pessoas ah pronto é isso que eu não sabia estou sempre para aprendermos incrível muito bom parabéns obrigada lindos amigos ora aqui estamos nós vamos aqui começar aqui com mais três cosplayers fantásticos vamos começar aqui por ti como é que te chamas? olá estou a Inês estás a fazer de quê Inês? conta lá é fantástico mas está lá bem está cuidado agora eu sou a Flá é Tony Joker mas fiquei com os filhos adotivos aqui com o meu amigo lá exatamente estás a ajudar três filhas mas está muito bom meu para sério está top e agora temos aqui um repetente exatamente do Ibaranime exatamente mas agora vejo mais carregado isto está isto está top olha por isto está lindo está lindo está lindo como é que é? estás tudo a divertir ou não? pronto sei o que é preciso um grande beijinho um grande abraço a todos espalho e ver-te-se temos aqui mais duas bem incríveis Genshis atenção isto está lindíssimo vamos começar aqui pela esquerda como é que te chamas? chamo Neki eu gosto de chamar Neki sim à vontade à vontade e estás a fazer de Genshi eu estou a fazer cosplay da Nagida ah Nagida ok eu este por acaso não me lembro isto está top olha por isto lindíssimo e agora conta eu chamo Neva e estou a fazer cosplay da Minha Rose é pá também está oh lima-se lá e se que passei isto é incrível o meu ovo a sério muito bom divertam-se obrigadíssimo bem eu acho que conheço isso eu estou a ver se me lembro isto está lindíssimo meus amigos vejam estes 3 cosplays fantásticos lindíssimos vai-te chamas o quê? estás a fazer de quê? moda do Genshi 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 está incrível meu que trabalho vou-te deixar para o fim e aqui? Fichal também Genshi não é? Genshi também simplesmente fantástico e agora os amigos bem isto está topo onde é que vais buscar isto? onde é que lembraste de buscar isto? isto é feito a mim pois o resto é do meu jogo é sem impactos e eu sou o pessoal do Genshi está muito giro muito original top muito obrigado divirtam-se obrigadíssima amigos temos aqui mais 3 fantásticas é assim 2 cosplays e um amigo que está a acompanhar certo? então vamos começar por ti como é que te chamas? Tiago Tiago como é que é? estamos aqui em forma estás a divertir? já fizeste comprinhas já estragaste pronto é assim e agora meus amigos vejam bem estas orelhas estes sorrisos lindíssimo diz lá outra vez o teu nome? o meu nome é Kezaki Kezaki estás a fazer de? gato das botas gato das botas olha o país mostra a caldinha a caldinha está topo está topo como é que chavas? Mayushi Catarina Catarina olha vocês é assim como sempre cosplays fantásticos muito bom divirtam-se e tu também estás com um ar muito sério vai 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 um beijinho obrigado meus amigos bem estava aqui cruzei-me aqui lindíssimo como é que te chamas? Beatriz Carneiro Beatriz? está assim isto é o que? Violet Evergarden ah não conheço sinceramente estou a ver se já vá lá mas e o pormenor da mala explica-me portanto a Violet é uma boneca automática ah ok e ela escreve cartas e normalmente aqui é onde ela guarda e pá estás giríssima oh eu não sei nem que foi-te a rar essa mala mas isso está simplesmente top muito obrigado Beatriz diverte obrigado primeiro lugar como é que te chamas? eu Ari Ari isto é o que? vamos lá aqui identificar o que é que estás a fazer aqui de cosplay o cosplay que eu vou fazer é algo muito icónico especialmente as duas pares da Ari dos anos de 80 a 80 que é a princesa feitas do Super Mario ah já houve a sério agora já cheguei lá princesa do Super Mario lindíssimo lindíssimo agora dá-lhe uma voltinha mostra aí já agora está top está top já sei qual é a princesa eu há um bocado eu vi toda hoje eu assim pá aquilo parece ser ou é bela ou a cintrela qualquer coisa algo semelhante mas agora já sei quem é ainda por cima sim o filme agora sim o filme agora em que ela passou da pessoa a ser salva é quem vai salvar exatamente é pá lindo lindo muito bom muito bom brigadíssima diverte nada meus amigos a legião está presente como podem ver bem isto está olha para isto isto é incrível só falta aqui o Jorge Lucas bem vamos começar por aqui como é que te chamas? Canobi Canobi é bem está top olha para isto aqui ao lado Jesus bem e se não vamos isso é que é desanimado está top bem aqui já já filmámos já conhecemos pronto mas temos aqui o nosso querido amigo Sandra olha para isto sempre bem que uma posse Jesus e este vai explica-me lá o que é isto será que faz isto é incrível não há arma a sério é lá por enquanto então vá carlinha bem lindo lindíssimo lindíssimo como sempre uma princesa aleia está top como é que te chamas? preenchido olha digo já gosto de vocês todos mas uma princesa aleia é uma princesa aleia vocês desculpem lá está lindíssimo muito bom espero que se divirtam e até já olha bem primeiro lugar como é que te chamas? Nuno epá isto está top Nuno isto é o que meu? tens de me ajudar isto é o que? é um jogo ou aqui? Escape from Tarkle quem quem quem? Escape from Tarkle epá não conheço isto é uma esquina ah ok ok isto é pô e deixaram de entrar com isto? é bem sério isto está top isto foi estupido e com mira bem mas está lá faz lá ah não tem laser isso é que é pena houve a sério isso é um pormenor ficava lindo houve a sério está um grande cosplay fantástica espero que te divirtas obrigadíssima comprei o fato online mas eu fiz a tesoura foste tu que fizeste a tesoura? sim fiz o prurco também bem esta porém a porquê já lá ia isto está lindíssimo eu não sei cozer portanto eu tenho que compensar com o dinheiro isto está lindíssimo está lindíssimo portanto isto é uma personagem de League of Legends que já tive aqui uma dica epá está incrível como é que te chamas? eu chamo-me Raquel Raquel olha Raquel digo-te já simplesmente lindíssimo espero que te divirtas obrigadíssimo já agora o ajudante também tem que aparecer claro não precisa não não o ajudante anda cá ajudante ajudante é que vocês não repararam mas ele é que leva a tesoura como é que te chamas? Daniel Daniel faz lá o pormenor assim ele leva a tesoura ele é que leva a tesoura muito bom muito bom muito bom espero que se divirtam brigadíssima meus amigos esta tropa está-se aqui divertida ao pé da Instagram mexendo com o pé da Ivete está ali uma gangue terrível não vos mostrei aqui depois aqui era a zona dos comos e betes estava estava fixe eu podia ter posto aqui mais vizinhas mas estava bem olha comeu-se muito bem ali comemos ali naquela barraquinha uns ladinhos ali muito bons digo já muito bons mesmo aliás ainda lá está a fila e portanto depois aqui dentro o evento nós não fomos ao auditório mas lá está já são cinco e tal mas já é o fim do dia para nós já chega portanto como podem ver deste lado entrávamos e se dá a volta lá por trás é tudo bancas de artistas está tudo cheio bancas de artistas está literalmente tudo cheio aqui dentro tem pronto umas lojinhas não tem muitas tem quatro cinco lojinhas tem aqui o casting dos bolas e bolinhos tem as zonas das arcades ou seja acabou por ficar um evento tranquilo teve um publicozinho divertido e portanto como primeira edição para nós está mais do que aprovado venha de lá a próxima e que corra bem e que pelo menos o pessoal se divirta que é o que interessa boa disposição e agora nós temos mais de 300km pela frente para fazer este vídeo meus amigos um grande beijinho um grande abraço que eu entrei de férias oficialmente tchau 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 tchau